Olá galera e bem-vindos ao canal ELE FRANCY GAMEPLAY! Hoje vamos começar aqui mais uma partida aqui de Dead Cells, Dead Cells, Dead Cells normal, Dead Cells normal. Hoje é aquele pressentimento bom para a gente completar o jogo. Aquele pressentimento, ai caramba, ai caramba. Meu Deus, meu Deus, aquele pressentimento bom para completar o jogo, só que não pode apanhar desse jeito, não pode apanhar desse jeito, por favor. Tão aqui, 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 até, pra cá, vem pra cá, pega dinheiro, vem pra cá, pega dinheiro do poder, pega dinheiro do poder, vamos de brutalidade. Vamos de brutalidade. Então a galera tava me perguntando durante a semana como que eu pego 5 Cells, né? Qual que é a melhor build pra derrotar o gigante? Apesar de eu ter falado várias vezes que eu não tinha derrotado o gigante ainda na minha partida oficial, né? Eu não tinha derrotado o gigante. Essa build aqui que eu vou fazer é a que eu considero a mais forte atualmente. Eu vi um vídeo recentemente em que eles mostraram como eles derrotavam o colecionador com essa build e eu fui testar ela com o gigante. Ela é muito efetiva, muito efetiva, não é pouco não. Então... Ai, caramba! Gente do céu! Beleza! Vamos aqui, opa! Tá! Dá pra passar reto! Dá pra passar reto! Dá pra passar reto! Dá pra passar reto! Opa! Veio um escudo! Corpos críticos! Lá! Ok! Reto aqui! Ui! De onde surgiu? De onde surgiu? Aqui, ó! A outra habilidade que eu tava querendo. Ui! Caramba! Ok! Cuidado! 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 É apenas o que eu digo! Cuidado! Vamos aqui! Vai ser rapidinho! Quando você tá incendiado aqui! Vai ser rapidinho! Boa! Acabou! Dois de brutalidade com certeza! Com certeza! Onde que poderia ter? A gente já pegou todos os pregainhos? Eu acho que não! Ou a gente já pegou? 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 Tô! Tô necessitado! Tô necessitado! Sobe aqui! Comida infectada de novo! Toma! 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 Pra frente! Aqui pra baixo é os esgotos tóxicos! Não é pra cá que eu vou! Então vamos pro... Vamos pro final! Vamos pro final! Vamos pro final! Eu quero... Eu quero tentar fazer um negócio que é... Esquiva e dar escudada ao mesmo tempo! Você vai longe pra caramba! Mas tem que ser ao mesmo tempo! É difícil! Aí ó! É muito difícil dar ao mesmo... 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 Mesmo tempo! Você esquiva e... Você esquiva e... E dá esse negócio ao mesmo tempo! É muito difícil! Ok! Pega tudo! Beleza! Passamos! Bom! A primeira mutação que eu peguei foi a mutação... É... Berserk! Berserk! Ela... Dá uma proteção! Né? Dá uma proteção! Cuidado! Proteção... Pro... 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 Quando você... É... Quando você mata o inimigo com... Com... Como é que chama? Com... Almas corpo a corpo! Né? Com... Almas corpo a corpo! O... Você recebe uma proteção! Ela dura 1.2 segundos! Dependendo da sua... É... É... Quali... Habilidade ali com... É... Com... Com... A brutalidade! Então... Quanto mais forte a sua habilidade... Mais proteção você tem! Né? Quanto mais forte... Quanto mais forte a sua habilidade... Quanto mais forte a sua habilidade... Mais proteção você tem! Né? Ah... Isso é bom... É bom pra mim? É muito bom pra mim! É muito bom pra mim! Muito bom pra mim! Porque... Porque... Eu posso apanhar... Nesse caso... Eu posso apanhar... E... Não tomar... O dano... O dano... A peste... Né? Que geralmente... Eu pegaria! A peste que eu geralmente... Pegaria! Então... Eu posso apanhar bem mais do que... De costume... E não... Pegar a peste que geralmente... Eu pegaria! Comida infectada a gente não pega! Aqui... Pergamento... O poder entre brutalidade e tática... Eu vou de brutalidade! Aqui a gente pega! Aqui a gente vem! Uba! Uba! E... Veio! Granada incendiária! Bem mais forte! Deixa eu... Deixa eu trocar isso aqui... Que eu... Eu prefiro a granada no... Gatilho direito do que... No gatilho esquerdo! Subir! 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 Vem pra cá! Pra baixo! Tá! Passando! 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 Tem que ter cuidado aqui com os... Os pequenininhos, né? Os granadelos! Pau! Matei! Boa! Pega dinheiro! Cuidado! Beleza! 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 Aqui! Um de brutalidade! E... Mas é mais forte! Não! Não é mais forte! É mais forte! É mais forte! É mais forte! Ok! O outro... É uma dor de tática! E esse me dá um de brutalidade! Minha fortaleza! Minha fortaleza! Minha... Caramba! Cuidado! Aqui! Porta! Portinha! Porta! 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 Reto! Aqui! Uba! 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 Veio! Incendiária! Incendiária! Mais 15% de dano! Aqui! Vlaun! E sai! Nem precisa lutar contra os inimigos! Meu interesse não é isso! A gente pula as lojas todas! Por quê? Porque eu vou gastar dinheiro só quando eu encontrar uma cozinha! Só quando eu encontrar uma cozinha! Porque os inimigos... As armas a gente já encontra normalmente aqui! A gente já está encontrando normalmente aqui! Então... A gente gasta só em cozinha! Pode! Toma! Toma! Ai! Filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe! Opa! Toma! Toma! Beleza, para baixo, para baixo, peguei do poder, peguei do poder, vamos de brutalidade. Não. Ok. Vem cá, vem cá, não acredito, caramba, vamos comer, vamos de brutalidade. Tudo bem. Aqui porta, portinha, porta. A gente tem mais um baú, o baú, o baú, o baú, o baú, o baú, veio, eita, nois. Veio, uma surpresa de mal gosto, aqui a ida para as profundezas da prisão. Ai, caramba, cuidado, cuidado. Tchau. Tchau. Passamos aqui, passamos aqui, profundeza da prisão, é para lá que eu vou. Deixa eu ver o que tem aqui para baixo, só para tirar essa dúvida aqui. Tem parte da história. Agora que a gente chegou essa dúvida, vamos embora. Vamos cortar aqui, acima. Tô com sete de peste, sete de peste é muito ruim. Meu Deus, tinha onde surgiu? De onde surgiu? Ae, matamos a elite. Vamos com certeza pegar, que é um de brutalidade e um de sobrevivência. Sobrevivência é o que eu estou fazendo. A ideia é fazer metade brutalidade e metade sobrevivência. Ali tem um amuleto. Ah, mas foda-se também, né? Foda-se. Aqui a gente vai para cá, para as profundezas da prisão. Para as profundezas da prisão. E aqui, eu tô na dúvida se eu pego... Eu acho que eu vou pegar o cura prolongada. Cura prolongada e o próximo vai ser necromancia. Cura prolongada. Por isso que eu tô também subindo a sobrevivência. Então, toda vez que eu encontrar tática e sobrevivência, eu subo a sobrevivência. Não subo a tática. Ou mais, cara. Um me dei mais... Um me dei mais... Um me dei mais, é... Ai, caramba! Não! Meu Deus! Tá apanhando! Do jeito que as coisas estão indo. Do jeito que as coisas estão indo. Ó! 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 Já tô com nove de... De peste. Bom, como eu tô com nove de peste, vou... Beber um frasco. É para esse tipo de situação que... Eu não tô gastando nada... Com... 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 É... Como é que chama? Dois de brutalidade. Um... Cento e setenta e cinco. Com... Um de dois. Pode ser interessante. Meu Deus! Aqui um de brutalidade. Com certeza duzentos de dano é mais forte que cento e oito de dois. Ok. Tinha um inimigo ali. Subir. Subir aqui. Sobe aqui. Vamos para frente. Tá. Aqui tem um baú amaldiçoado. Eu vou abrir. Por quê? Por quê? Ah! Por causa disso! Vou pegar esse escudo. Pegar a minha do poder. Pegar a minha do poder. Pegar a minha do poder bom. De brutalidade. Esse escudo. Agora focado em brutalidade. Vai ser mais útil para mim do que um escudo focado em... É... Agora é aquele momento que a gente aperta... A bomba. Ok. Já foi. Dois... Três já foram aqui, né? Três já foram. Pão! Quatro já foram. Cinco já foram. A gente tem que tomar cuidado. Sete já foram. Corra, só falta mais... Cadê? Cadê? Cadê tu, meu amigo? Não vou pra lá, não sei o que que tem pra lá, caramba, caramba, aí, uba 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 e veio, granada incendiária, mais forte com certeza, tá, como eu não sei o que que tem pra lá, eu sei que tem alguns inimigos que eu deixei pra trás, a gente volta pelos inimigos, que eu deixei pra trás, ok, aqui tinha mais inimigos, não, não, então, meu amigo, vamos aqui pra frente, eu não sei o que que tem pra cá, mas é o único caminho que eu tenho, ok, matamos, aqui, provavelmente, do jeito que tá andando, opa, uma fenda de desafio, a minha melhor coisa, aparecer fenda de desafio, porque são pergaminhos extras, opa, 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 tática e subofência não quer, é o pergaminho do poder, vamos ver, modalidade, meu Deus, meu Deus, passei, ai, caramba, acho tão difícil passar disso, igual ativa, meu Deus, meu Deus, ok, passamos, passamos, sem tomar dano, hein, sem tomar dano, pra baixo, aí, sobe, tchau, esquece, esquece, aí, pra cá, opa, opa, o caramba, droga, apanhei, eu apanhei, ok, ali não precisa matar, só se a gente tiver com peste, aqui tem armas, eu não quero, vamos pra cá, super rápido, super rápido, super rápido, aqui, um de brutalidade, um de subvivência com certeza, ok, aqui, 177, é mais fraco, blau, tchau, tá, tem cama, ok, uma cama, aqui tem uma elite, mas eu sou aqui, não, muito obrigado, aqui, vamos passar disso, antes de pegar qualquer baú amadiçoado, tá, chegamos no final, eu tô com as duas chaves, pega ainda o poder, pega ainda o poder, eu vou vender brutalidade, e aqui, vão encontrar um baú que tá legal, esse aqui de baixo, 203 não, e, 3790 não, 2050, isso aqui é melhor pra vender, beleza, não, a gente tem algum, não, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, então, se a gente tiver que, passar por aqui, com peixe, ou amadiçoado, a gente tá ferrado, não tem, só foi muita cagada, muita cagada, muita cagada, vem, oi, caramba, vem, oi, caramba, caramba, vem, ai, não, porta, porta, portinha, porta, aqui, temos um baú, opa, comida, ok, caramba, nada disso meu amigo, uba, 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 veio escudinho, só que agora tô com um escudo muito melhor, então, a gente ignora, o escudo agora, ele é, amadiçoado, ou seja, incolor, como é incolor, ele dá mais dano, 305, vamos pegar, tá, agora a gente pode ir, ir pro ossuário, que é a próxima fase que eu vou, poderia estar indo pro, caramba, que bosta, também um dano aqui desnecessário, mas é isso, vamos pro ossuário, 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 próxima área, e aqui, a gente pode pegar, ou aceitação, ou necromancia, eu acho que nessa primeira área, eu acho melhor pegar necromancia, e mais pra frente, a gente pega, a gente pode resetar as mutações e pegar, não, vou de aceitação, vamos de aceitação, depois eu pego necromancia, pra gente certificar aqui que todos os baús amadiçoados vão ser nossos, e aí depois a gente pega necromancia, pra enfrentar o porteiro, e aí, ok, 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 matei, gente do céu, gente do céu, gente do céu, gente do céu, ok, passando aqui, ok, deu, deu, tem pra cá, é pra cá, pelo visto, pelo visto é pra cá sim, pergaminho do poder, pergaminho do poder, pergaminho do poder, entre táticas de sobrevivência, vamos de sobrevivência, beleza, vamos subir, aqui, baú amadiçoado, baú amadiçoado, não, não quero nada disso, nada disso, pergaminho do poder, pergaminho do poder, vamos de brutalidade, vamos de brutalidade, estamos com 5 de má lição, por causa do aceitação, aqui porta, portinha, porta, já não lembro o que tem, tá, cozinha, cozinha eu vou precisar mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente, a gente vai precisar da cozinha, até porque eu gastei um frasco, eu acho, eu acho que eu gastei um frasco, beleza, três já foram, não, não, não vou nem, nem a pau, Juvenal, que eu vou por aqui, opa, uf, aqui, beleza, comida infectada, a gente recicla, tá pra cá, ok, 4700, não é, é suficiente sim, 200, 200% a mais, é aqui, 3082, com certeza, com certeza a gente faz essa troca, também, fenda desafio, com certeza, a gente faz também, fenda desafio, uba, 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 uuuh, veio, mão de brutalidade, dor de tática, não me interessa, pegamento do poder, pegamento do poder, vamos de brutalidade, cuidado, 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 ok, passão, é muito traiçoeiro, esse negócio aqui, beleza, passão, de novo, sem tomar dan, que incrível, porta, portinha, porta, que temos, baú amadiçoado, temos, baú amadiçoado, vamos pegar, outro escudo, outro escudo, vou pegar, pegar, pegamento do poder, pegamento do poder, bomba de brutalidade, agora a gente vai, na cautela, pau, 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 beleza, pau, 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 ótimo, ok, maldição, suspensa, eita, um já foi, um já foi, dois já foram, pega com certeza, o xarope aqui, três de brutalidade, muito melhor, muito melhor, muito melhor, que agora, tô forte, tô como, tô forte, forte, vamos pra cá, pergaminho do poder, pergaminho do poder, vão ter brutalidade, e aqui, porta, portinha, porta, talvez, seja, também, um, baú, é, ok, aqui tem, restauro, vamos pegar, beleza, acabei, a maldição, de um, vamos tentar, a maldição do outro, pô, mais um escudo, meu Deus, tá vindo só escudo agora, 1964, tá, pega dinheiro, pega, pega dinheiro do poder, pega dinheiro do poder, vamos ter brutalidade, ok, vem aqui ó, vem aqui, vem aqui, toma, 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 só falta um, só falta um, se eu, se eu puder, é, matar esses caras, sem ter que, beleza, e pau, sem ter que sair da sala, também, é muito melhor, já, já não me exponho aqui fora, já não me exponho aqui fora, a gente pegou três baús a mais de suado, eu acho, uba uba uba, e, veio um escudo, haha, agora só tá vindo escudos, agora só vem escudo, aqui temos uma loja, não quero, não quero loja, e, pra cá, pra direita, pra baixo, pra baixo, pra baixo, aqui, flam, flam, beleza, mais um escudo, não queremos escudo, tá, aqui pra cima, nada, vamos pra baixo, baixo, um elite, um elite, vamos fazer o elite, pra que a gente consiga, ok, ó, o xarope, pra tirar, um de brutalidade, um de supervivência, um de supervivência, e um de tática, eu não quero, eu não quero nada de tática, se eu tivesse, ui, caramba, beleza, beleza, ai, ok, a torreta lança chamas, não pega, eu achava que todas pegassem, mas a torreta lança chamas, não pega, o homúnculo, não pega lança chamas, opa, completando 60 inimigos, a minha top, top de linha, ok, mato aqui de longe, ok, pega todo o dinheiro possível, aqui temos habilidades, aqui pra direita, pra direita, bem longe da direita, não tem nada, tem uma parte da história, beleza, aqui mata tudo, ok, ok, beleza, beleza, pega dinheiro, boa, ali tem um elite, eu não quero, elite, 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 ai, ai, uau, ai, ai, vamo aqui então, vamo aqui pra baixo, ah não, aqui é, a história, né, a história, não tenho mais interesse, não tenho mais interesse na história, opa, matei todo mundo, matei todo mundo, matei todo mundo, ok, que pau, mata todo mundo, mata todo mundo, pão, já erra, o caramba, quase hein, pergamento do poder, pergamento do poder, bom, brutalidade, já erra, opa, nossa, não imaginei, que esse inimigo, não estivesse morto ainda, ok, que pau, já erra, já erra também, pergamento do poder, pergamento do poder, vamos de brutalidade, mata aqui, mata aqui, pega todo o dinheiro possível, e chegando na ponte negra, agora, a gente volta, pra loja, a gente volta pra loja, pra, encher o frasco, a gente volta pra loja, pra encher o frasco, pronto, e é por isso, que a gente não gasta, um centavo em loja, porque a gente sabe que, cedo ou tarde, as armas, elas virão, ainda por cima, eu consegui completar, o negócio, sem peste, né, completei os 60 inimigos, pega aqui, então aqui com certeza, é, tudo vai ser muito forte, 18 mil, 971, que é muito forte, o, 1400, ainda assim é muito forte, 1400, mas eu acho que eu prefiro a espada, eu prefiro a espada, vamos pra frente, vamos pra frente, aqui, com certeza melhor, e bora pra frente, bora lá, workout! enfrentar o, 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 tu, o, 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 upa! sai fora! Sai fora Tchau Vou embora Tchau Vou embora Vou embora Toma Boa Matamos de perfect Aqui não tem nada Aqui não é tão forte Então A gente vai reto A gente vai reto E agora Bem talvez a fase mais difícil Do jogo Que é a aldeia de palhafitas Com Olha só 896 200 de dano Atiram uma rajada de flechas Tá 1 de sobrevivência Vou pegar Vou pegar o Dorado Porque pode ser que Seja útil em certo momento Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pode ser que isso aqui Seja útil Em certo momento Meu Deus Como odeio Como odeio Esse inimigo que voa Aqui Qualquer Baú daqui Ok Matamos tudo Ok Matamos tudo Ok Matamos tudo Ah Não é isso que eu queria Não é isso que eu queria 1.800 Ou 2.400 2.400 2.400 bem mais forte Aqui Uba, uba, uba E Veio Escudo Pra cá Ae Vem pra cá, pega a chave Passareto Beleza Aqui Porta Portinha Porta Porta Temos um baú Qualquer Baú Que é o baú Que tem aqui Ah Um baú Não mais Uba, uba, uba Veio Espada Olhosa A minha é mais forte Tchau Tchau Pregaminho do poder Pregaminho do poder Vamos dizer Mutalidade Tá Aqui Por fora tem um pregaminho Pregaminho do poder Entre tática e sobrevivência Vamos dizer Sobrevência Aqui Já erra E aqui temos um baú Amadiçoado Um baú Amadiçoado Pega o dinheiro Pra cá Aqui tem parte da história Não quero saber da história O baú E Veio Um escudo Puxa vida Só veio escudo Ah Pregaminho do poder Pregaminho do poder Vamos dizer Mutalidade Flam Porra Agora Opa Opa Cuidado 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 Tchau Mate isso aqui É o mais perigoso de todos aqui Vem Mate isso aqui Que é o mais perigoso Vem Você não vem Você não vem Você não vem Mas você não vem Vem Ô caramba Ô caramba É por isso que eu não gosto de vir pra cá Amadiçoado Vem caramba Meu Deus Vem Vem Toma Aqui temos uma loja Aqui temos outra loja Uh Tchau Tchau Vamos ver qual que é a loja daqui É Adiabilidade Se aqui é adiabilidade Aqui é a cozinha Tá Tá Preciso de 60 mil pra ter um frasco Aqui Porta, portinha, porta Temos Baú amadiçoado Baú amadiçoado Baú amadiçoado De 16 mil Não é suficiente Pega dinheiro Pega pergaminho do poder Pega pergaminho do poder Vamos de brutalidade 5 células É 5 células É 5 células Ai caramba Sai fora Sai fora Gente Não, não Não Ai caramba Com certeza Com certeza Vamos ter 5 Quinta células Hoje Tchau Tchau Aqui Toma cuidado com esse inimigo Pega pergaminho do poder Pega pergaminho do poder Vamos de brutalidade Você tá atirando pra onde meu amigo? Você tá atirando pra onde? Tá Vamos pra cá Voltar um pouquinho Deve ter alguns inimigos sobrando aqui Que eu não tenho matado Inclusive tem um pergaminho aqui Pergaminho do poder Pergaminho do poder Vamos de brutalidade Ae Ali tem um elite Já era Elite Não quero me expor Tem a chave que eu não peguei Tá Eu acho que a gente completou A gente completou Como a gente completou Vamos embora Deixa eu ver Dá pra fazer alguma coisa aqui? Não consigo comprar Isso aqui Vai me custar alguma coisa E isso aqui vai Vai dar ruim Vai dar ruim Tá Aqui pra baixo Aqui pra baixo Pra ir pro sepulcro esquecido Pra baixo E vamos pro sepulcro Tá chegando hein? Tá chegando Aos poucos a gente tá chegando Nenhum Nenhum nem outro Nenhum nem outro Não tem nada Que que eu quero fazer Vamos pra frente Vamos pra frente Vamos pra frente Aqui Vlaun A gente tem que correr Em direção a luz Ô filho da mãe Corre em direção a luz Sempre O que que tem aqui de baixo? Pera aqui em baixo que tem? Não O que que tem pra esquerda? Tinha coisa aqui pra esquerda? Não sei Não sei Não, não tinha Ok Pegamos dinheiro É assim Aqui você sempre corre em direção a luz Aqui tem uma loja Não quero Sempre corre em direção a luz Se você encontra um monte de inimigos Você tá correndo em direção a luz Já erra Vamos pra baixo Filha da mãe Não, não, não sai fora Sai fora Aqui Pergaminho do poder Pergaminho do poder Vamos dar brutalidade Deixa eu ver É pra baixo É pra baixo Ô caramba De ruim, de ruim, de ruim Aí Vamos pra direita Não é pra direita Não é pra direita Não é pra direita Aqui temos dinheiro Aqui temos um pergaminho Pergaminho do poder Pergaminho do poder Vamos dar brutalidade Ai caramba De ruim, de ruim De ruim Ah Beleza Vem pra cá Flam Temos a primeira chave Com a primeira chave A gente consegue abrir a primeira porta Vamos lá abrir a primeira porta E eu vou gastar uma poção aqui Vou gastar uma poção Vai reduzir o A peste A peste Eu não vou ter nenhuma surpresa negativa Porque eu tava com pouca vida Porta, portinha, porta Aqui a gente tem Talvez um baú Amadiçoado Não Não é baú Pode ser uma escolha de arma Quando não tem ícone Pode ser uma escolha Pode ser uma escolha Uma escolha Ou Caramba Sandália espartana Mas que bosta Que bosta Quando não tem ícone Ou é uma escolha Que nem essa Ou é 2.384 2.384 200 de dano Ah, eu sei lá Eu acho que eu prefiro O que eu tomo Ali tem um pergaminho Ali tem um pergaminho Pergaminho do poder Pergaminho do poder Vamos ter brutalidade Já estamos com 32 de brutalidade Aqui pra baixo Aqui pra baixo Tem uns Porta, portinha, porta Temos Um baú Ok Aqui já erra Ok Dor de sobrevivência Não me interessa Aqui Vamos pegar Vlau Uba, uba, uba E veio Tá Pergaminho do poder Pergaminho do poder Vamos ter brutalidade Aqui a gente recicla Deixa eu ver Onde que tinha Beleza Completamos Conseguimos tirar A maldição Vamos pra direita Direita pra baixo Uma escolha Cinquenta e oito mil Ou Quatro mil setecentos e vinte e nove Que é mais Exatamente o que eu faço Mas Você recebe menos dano Quando eu estou próximo Não Eu prefiro que eu estou Três mil Ou Dois mil Duzentos Vamos pra cima Vamos Vamos pra esquerda Vamos pra esquerda Aqui Pergaminho do poder Pergaminho do poder Vamos de brutalidade Nossa Foi rapidinho Foi rapidinho Foi rapidinho Meu amigo Dano recebido Infligido no inimigo Vou deixar aqui no chapo Por enquanto Porta Portinha Porta Que temos Baú Baú Amaldiçoado Vai variar Uba 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 E veio um escudo Um escudo No longo prazo Esse aqui vai ser melhor Então Pergaminho do poder Pergaminho do poder Bom De brutalidade Pega dinheiro Passinha Beleza Beleza Sobe mais Sobe mais Sobe mais Beleza A gente tirou Ok E tira E tira Veio Caramba Golpe crítico Quando estiver Envenenado Ou Sangrando A pena Que não é o de Queimadura Pega a chave Vamos embora Então A gente já tem a chave Para sair daqui Já tem a chave Para sair daqui Vamos Para cima Primeiro Que eu quero ver O que tem aqui Filho da mãe Meu Deus Cadê a luz Cadê a luz Cadê a luz Vamos para cá Para cá Para cá Ui Caramba Ai Meu Deus Para cá Subi 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 Tá É aqui a chave É aqui a porta Mas e então O que que temos para baixo? O que que temos para baixo? Eita Cuidado Vlaun Pergamino do poder Pergamino do poder Bom de brutalidade Aqui é o final Pega aqui Comida infectada Eu não quero Aqui Vlaun Temos o final Eu quero ir para baixo Que temos para baixo É uma loja Uma loja de armas Eu não quero uma loja de armas Então a gente completou aqui A gente completou Como a gente completou Vamos para o final Que é por aqui Vamos enfrentar O guardião Eu já gastei uma poção Nessa brincadeira Já gastei uma poção Vou torcer para que dê tudo certo 9000 Não peraí Essa aqui Eu prefiro essa Essa aqui me protege Quando eu estou perto dela A outra A outra não Então Aqui a gente aumenta Aqui a gente vai resetar Então vou pegar Berserk Ele é só quando é bom Quando mata alguém Então para mim Não vale muito a pena Esse Frasco infectado é muito bom Resistência do soldado Resistência do soldado É muito bom E Morto por dentro Morto por dentro Morto por dentro Vamos lá Vamos enfrentar o pequeno Vamos ver se a gente mata ele Então Bom pressentimento Bom pressentimento Vamos matar Opa Aqui Toma Toma Beleza Passando a primeira fase Cuidado Ok Ok Sempre deixar um Com Vida baixa Ai caramba Ai fio da mãe Opa Opa Ai Caramba Ai 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 Não, não Não Ah Que bosta Mas essa Essa É a melhor build Para enfrentar O gigante Infelizmente Não foi dessa vez Mas a próxima A gente consegue Beleza? Então obrigado por ter acompanhado A minha gameplay Se curtir o vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal E até a próxima Te pride ou Untuk Tarak T那么 S Desculpa Tô Trive Tos Tchau, tchau.